Outro susto também com o ciclista, presta atenção aqui. A vítima foi atropelada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, na cidade de Caratinga. Olha lá, ó. Cadê? Olha lá. Outra conversão, vai entrar no... Vai entrar na vaga. Ué, passou direto? Olha lá. Olha lá. Olha o rapaz com a mão na cabeça, pelo amor de Deus. O ciclista, ele descia a avenida, sentido praça da estação, olha lá, quando o motorista de um carro lá fez uma convenção pra estacionar em uma vaga lá. Olha, olha. Ah, acabou atingindo. Rapaz, as imagens de uma câmera de segurança que registrou atropelamento aí, né? Elas são impressionantes, realmente, né? O ciclista caiu embaixo do carro e foi arrastado, inclusive. Olha o povo lá, desesperado. A condutora, provavelmente assustada, né? Ela sobe na calçada lá. Perdeu o controle, ela falou, Ai, acabei de passar por cima de uma pessoa aqui. O ciclista, ele foi retirado sem ferimentos graves. É, pá. É o dia dos milagres pros ciclistas, né? Sem ferimentos graves. E ele foi conduzido para atendimento médico pela própria motorista do carro. Ela tá de parabéns, né? Por ter prestado socorro. Galera, meio dia e pouquinho, Jarão. Nós tínhamos no ar aqui no Balão Geral, ó. Olha. Olha lá. Ó, ó, ó. Ó, gente. Foi arrastando, olha. Rapaz. Ó, a pessoa vem com a mão. O cara vem com a mão e fala, Meu Deus, o que aconteceu? Ah, eu já tava esperando o pior aqui. Foi socorrido bem. Olha que milagre. Outro milagre, né? É.